Deixa eu te falar uma coisa, atração internacional, Kate Perry, atenção, por favor, agora a hashtag vai ter que ser em inglês, por favor, alfinete Show, show me your toe, toe, t-o-e, soletra, que difícil, já soletrei, t-o-e, show, hashtag, show, show me your boobs, t-o-e, t-o-e, não show me your boobs, não, Kate Perry, Kate Perry, Kate Perry falando com os fãs agora, dá pra ouvir elas, tá gato, hein, Kate Perry, Kate Perry no pânico agora, Por favor, todo mundo entra na live da Kate Perry, neste momento, repete o favor, alfinete, show your toe, essa é a hashtag, show your toe, vai, Kate Perry, todo mundo aí, manda lá, show your toe, dá uma força aí, quem tiver na plateia, entra na live agora, da Kate Perry, quem tiver em casa, bola, dá uma entrada lá na Kate Perry também, dá uma pilhada lá, bola, Qual que é o... Carioca, peso, vamos entrar, vamos entrar, ela veio, ela veio, ela veio, peraí, 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 tem que mostrar, tem que mostrar o dedão, tem que mostrar, ela veio, é, vamos ver, ela veio, Chufa! Obrigado, ó, Emílio, Kate Perry, Kate Perry, Kate Perry, só deixa eu te falar uma coisa, eu quero agradecer o nosso exército desse programa, todo mundo que tá participando disso, foi impressionante a força do pânico, isso aí é o seguinte, isso aí é o seguinte, é graças a vocês que tão fazendo, que tão mandando, Daqui a pouquinho nós queremos mais, mais coisas, vamos agora seguir com o programa ou vai?